Tchan, tchan, tchan! Uma cadeira, uma cadeira e uma cozinha! Cara, ficou demais, hein? Ó, comemorar! Mesinha... O que é isso? Mais uma! Mais uma! Bora, vem pegar o fogo, tá noido? Ai! Amores do Jó! Lá vou eu conhecer a casinha na árvore! Arrasamos, sobrão! Arrasou! Vem, sobrão! Tchan, tchan, tchan! Uma cadeira, uma cadeira e uma cozinha! Cara, ficou demais, hein? Ó... Comemorar! Mesinha... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O nono, maluco! Quem que o nono pegou? Pela primeira vez ele me pegou! Trouxa, né? Olha o susto que ele deu na gente, cara! Mais uma! Mais uma! Não, não! Bora, vai pegar o fogo, tá noido? Mano, você não pode tocar a mão no fogo! Ai! Eu falo pras pessoas que ele é o mais novo da família, as pessoas não acreditam! Olha, sério? Mas eu não pode fazer isso! Foi pegar o fogo, taludo! E aí, filha, como tá a casinha? Tá muito maravilhosa! Calma aí que eu vou subir. Segura aqui pra mim, filha. Olha, que maravilhosa a casa da obra! E aí, amores do GIOH! Finalmente, a casinha está pronta! Palmas para nono e para papito! Dois artesãos! É isso aí! Dois artistas! Ó! Uma bosta! Mãe, entra! Eles querem te mostrar a casinha dentro! Vai! Tcharararã! Dois! Dois! Tcharam! Caraca! Nossa! Que grande! E acende a luz aqui também? Acende! Mostra aí! Vem saber se tem uma luz no agente! Meu Deus! Parabéns! Parabéns! Porque a casinha... O que eu amei nessa casa... Pra entrar vento! Olha que susto! Olha que susto! A pessoa bate na porta, ó! Aí você faz assim... Quem é? Oi, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa casinha na árvore! Pode entrar! Que legal! Brincadeirinha que eu falei, ó! Trazer mais uma dessas! Então vamos pegar algumas coisas pra trazer pra cá? A gente já voltar com vocês! 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 A gente vai voltar com vocês! A gente vai voltar com vocês! A gente vai voltar com vocês! Pra fazer só algumas coisas! Violão! Vou fazer uma serena de um sogrão! Sogrão é um cara bem legal! Então... Beleza? Você tá louco mais? Você acha que eu vou entrar e subir nessa ponte? Olha! Não cai não! Olha! Geladeira! Levinha! Pode levar! Leve! Vai! Mudança! Mudança! Fazer mudança é assim, gente! Opa! Vocês podem fazer com isso! Olha! A casinha tá ficando pronta! A casinha tá ficando pronta! Meu quadro! Você pode deixar aqui, Titi! Boa ideia! Sogrão, I love you! 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 Tá bom! Sem você, eu não teria tempo nessa casa! Já viram alguém que tá bem com um sogro que nem eu? É bem que eu sou atoa! É fácil de mentir! Vamos lá! Queria contar pra vocês um pouquinho! Acho que muitos de vocês já acompanharam, né? No IGTV, nas redes sociais... Vem cá, filha! É um ano que eles só tem terra! Oi! Oi, Bruno! Vá! Mais dois aninhos acabam! Nas redes sociais do Bruno, a casinha na árvore que os dois construíram juntos! O que você quer? Que eu jogue? É melhor do que ficar subindo com isso aí! Caraca! A ideia surgiu no meio da pandemia, as crianças querendo sair, querendo brincar. A gente falou, o que a gente vai fazer? E aí eu falei, nossa, a gente precisava de uma casinha pra gente poder brincar com o imaginário, né? Das crianças. E aí, Bruno viu... Rodrigo Hilbert, meu amigo! Rodrigo Hilbert, obrigada, Rodrigo! A gente colocou tábua de 30 e caibro, tá? E ficou bem legal! As crianças adoram e tenho certeza que a tua vai ficar incrível também! E aí o Bruno falou, é isso, vamos fazer uma casinha na árvore... Mas rolou uma disputa! Não, o que rolou foi o seguinte... Eu falei, sogrão, vamos fazer uma casinha na árvore? Vamos fazer lá em cima! Um negócio pequenininho... Vamos, eu vou comprar as madeiras! Chegou aqui, tinha só compensado de madeiras gigantes... Falei, caceta, louco! É pra fazer uma casinha, não é pra fazer uma mansão! Ó, pô, eu tenho 1 metro e 90, tô em pé, ó... Pô, eu tenho 1 metro e 83 e 8 também! Eu sei que essa casinha tá sendo feita, acho que desde abril, né? Não, que abril! Abril começou a pandemia! Março! Em 2018! Enfim, tem uns 5, 6 meses que eles tão fazendo, demorou! Vai logo, cara! Cara, vai anoitecer, você não vai ficar pronto! Não aguento mais, meus filhos me cobram todo dia isso! Foi feita com todo o amor e acho que quando a gente entra aqui, já passa pela nossa cabeça vários momentos que a gente viveu durante essa construção dessa casinha na árvore! Cara, é da cara de pau, né? Ela não subiu duas vezes no máximo! Mô, você tá aí só olhando, não tá fazendo nada! Era uma casa muito engraçada... Vem, Blast! Não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia fazer xixi Porque penico não tinha ali, ninguém podia fazer xixi Porque na casa não tinha parede, ninguém podia... Nossa, vai! Vamos tocar! Vitara! Agora é rock pesado! A gente vai brincar muito... E o rapaz deixa brincar com slime! Pode botar no tapete, mamãe vai adorar! Gente, deixa eles falarem! E quando você amanhã ficar todos os dias de slime aqui, vai ficar bem dura! Isso! Vai ficar ótimo! Vocês querem falar mais alguma coisa da casinha? Na nossa casa, é que o nome explodiu, ficou com umas bombas e pegou... Pessoal, amei essa casinha na árvore! A gente já trouxe algumas coisas aqui, ó... Ele tá doido! A gente já pintou aqui as unhas... Somo já tá usando a casa com a mamãe pra pintar a unha dela... Olha que unhas lindas! O Lé já tá tocando sua guitarra... E olha que máximo! A casinha tem luz no teto... E olha que luz pra espada! Tem um ventinho ótimo, super gostoso! A gente colocou um tapete, algumas almofadas, né amor? Acho que a gente vai curtir bastante! Muito, tá demais! Vocês arrasaram, amor e papito! Segura essa, Rodrigo! E aí a gente vai trazendo as coisas aos poucos, já tem quadro aqui pra gente poder pendurar... Gostaram, crianças? Ficou pronta, né? O Bless parece que gostou bastante! Da guitarra! Espero que vocês tenham amado, porque a gente amou muito! Quando a casinha estiver 100% decorada, eu posto uma foto no Insta pra vocês, tá bom? Ó, se inscreve no canal, deixa seu like e deixa seu comentário, depois a gente volta! Beijo! E aí Quem gostou da casinha não gritou! Uuuuuh!